Salve, salve galera, sou Caio Parra, sou o instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre. Hoje eu tô com um brother que veio aqui, como é que é o seu nome e meu brother? Samuel. Samuel, veio aqui pra se jogar de um avião. Nois. E aí Samuel, primeira vez? Primeira vez. Um sonho, uma loucura, um pouco louco. Ah, um sonho. Onde a galera acerta pra pular, onde a galera acerta pra pular aqui é hoje. O que vai saltar aí da sua galera? Presidente do André, Rafa, torcida, e aí garoto? Esse aqui, ele vai saltar também? Esse aqui é Isabela, vida louca. Cuidado com a cabeça ali, ó. E aí 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 Tchau Tchau A gente vale muito a pena reunir pra todo mundo que é da Libre, a melhor de tudo que é E aí meu brother, que é bom E aí galera, você que assistiu de camarote, vem pra cá saltar Olha quem acabou de chegar ali Ah Isabela, o Dedé Ixi, é nóis É um negócio muito louco Vem pra cá saltar com a gente